Fala aí meu bruxo, tudo bem com você? Bom, eu sei que eu fiquei um tempo sem postar no canal, mas eu tô voltando com tudo agora. O primeiro vídeo dessa volta vai ser uma continuação do quadro Byte. Você com certeza deve conhecer Fortnite, o Barry Alley mais jogado do momento. Mas se você tem um PC meio fraco, você sabe como é difícil fazer esse jogo rodar. É cara, esse jogo é muito pesado. Ele é um jogo cartunesco, mas não importa o que você faça, aquele seu Core 2 Duo, aquele seu i3 de quarta geração, não vai conseguir fazer ele rodar de jeito nenhum. Ou melhor, não ia conseguir rodar ele de jeito nenhum, porque eu vou ensinar vocês a fazer Fortnite rodar em qualquer PC. Calma, não fecha o vídeo. Isso daqui não é ladainha, eu não vou mandar você baixar nenhum tipo de programa. O que nós iremos fazer aqui é simplesmente alterar alguns arquivos do jogo. Então não se preocupa, dessa vez você realmente não vai ter que baixar nada. Inicialmente, você terá que ir até o Windows C 2 pontos. Chegando lá, ache a pasta Usuários. Essa é uma parte um pouco complicada, então preste atenção. Caso sua máquina tenha mais de um usuário, você irá seguir os próximos passos, procurando a pasta de configurações do Fortnite. Bom, isso é simples de se fazer. Entre na pasta do usuário, ache a pasta AppData. E por fim, entre na pasta Local. Por fim, você procurará Fortnite Game. Entrará na pasta Saved. Config. E por último, Windows Client. Pronto! Você achou o arquivo que nós vamos precisar para poder deixar o seu Fortnite de forma que ele rode no seu computador. Caso você não tenha entendido, aqui na descrição tem o arquivo explicando tudinho deste vídeo. Então, caso você prefira ler, você pode ir lá e fazer o download do arquivo. Continuando. A partir daqui, não usaremos mais o gerenciador de tarefas do Windows. Agora, você pode optar por usar o Notepad++ ou o próprio bloco de notas. Ele será o nosso editor de texto. Com ele, vamos editar algumas informações sobre o seu jogo. Eu também deixarei aqui na descrição o link para download do Notepad++. Então, caso você não tenha ele no seu PC, você pode ir lá e fazer o download. Bom, clique com o botão direito e depois clique em Edit with Notepad. Você também pode ir em Abrir com e abrir com o bloco de notas. Mas, como disse, na nossa videoaula usaremos o Notepad++. Aqui está a pasta raiz do seu jogo. Aqui contém cada configuração que será usada para abrir o seu jogo. Ou seja, tome muito cuidado. Qualquer informação alterada aqui vai alterar a forma que o seu jogo será aberto. E a forma que ele também irá se comportar. Então, eu recomendo que você faça a backup desse arquivo para caso você faça alguma merda. E eu recomendo mesmo, pois é muito fácil de recuperar o arquivo caso você cometa algum erro. Basta você dar um Ctrl-C e um Ctrl-V que tudo retornará ao normal. Para começo de conversa, alteraremos apenas 4 informações. Resolution Size X, Resolution Size Y, Last User Confirmed Resolution Size X e Last User Confirmed Resolution Size Y. Cara, é tão difícil pronunciar isso. Meu Deus do céu. De forma básica, essa vai ser a resolução da sua tela. Fortnite só aceita até 1280x720. Esse é o mínimo que você consegue, mas editando aqui, você consegue chegar a ter valores mais baixos. Como o 800x600, que é o valor que eu usarei aqui. Para fazer a alteração, você tem que lembrar disso. As linhas que terminam com X no final, devem ter o mesmo valor. Assim como as linhas que terminam com Y no final, também tem que ter os mesmos valores. De forma que fique mais fácil de achar as informações, você pode simplesmente clicar nesse mais aqui, que ele vai maximizar ou minimizar um bloco de linhas. A próxima informação que vamos editar é a Resolution Quality. Em tradução livre, é qualidade de resolução. E é nessa linha que você mais pode se divertir. Nessa linha, quanto menor estiver esse valor, pior vai ser a qualidade da imagem do seu jogo. Mas como nós queremos apenas desempenho, qualidade não vai ser um problema. Não ligamos caso as formas não estejam perfeitamente ovais. Por isso, diminuímos a qualidade para 20. Mas entenda, nós não recomendamos que vocês diminuam tanto assim. Deixe em torno de 30 a 40. É um bom número para vocês começarem. E é assim que seu jogo ficará fazendo as alterações que eu disse. É. Eu transformei Fortnite em Minecraft. Minecraft, mas... Olha só. Ele agora está rodando a 40 FPS. Antes ele mal chegava a 30, cara. Ganhamos cerca de 10 a 15 FPS. E diminuímos a instabilidade do jogo. Pode não parecer muito caso você esteja jogando a 10 FPS. Agora eu fui para 20, 25 mais. Entenda, se você não liga muito para a qualidade, você pode baixar mais ainda e ter mais FPS. Mas, como eu disse... O jogo vai ficar muito feio. Existem outras coisas que vocês podem alterar dentro desse arquivo. Mas, lembrem-se. O que eu disse aqui é o mais seguro. Vocês podem alterar o que vocês quiserem aqui dentro. Contanto que vocês tenham o backup. No final, tentando ganhar um pouquinho de beleza. Eu deixei a Resolution Quality em 40. E a resolução em 1280x720. Bom, eu consegui deixar estava em 30 FPS, mais ou menos. Que é uma boa margem caso você queira começar a jogar o jogo. Enquanto você não compra uma placa de vídeo. Ou não compra um PC novo. Espero que vocês tenham conseguido rodar esse jogo. Que é um inferno. Mas, em suma. Obrigado pela visualização. Não esqueça de se inscrever. Compartilhar em suas redes sociais. E mostrar para algum amigo que talvez tenha um PC ruim também. Deixe sua recomendação para o próximo Quadro Bytes. Lembrando que ele vai aparecer de vez em quando às quinta-feiras. Eu não vou deixar o quadro fixo no canal. Ele vai aparecer. Mas, eu não sei exatamente quando. Ok? Eu estou voltando com o canal agora. Então, eu preciso de tempo para poder me programar. Arroba a Cerva lá no Instagram. E a página no Facebook. Que também está aí embaixo. Segue a gente no Twitter também. E não esquece de passar no LowSpeakGamer. Que é o canal que serve como inspiração para o Quadro Bytes. Então é isso. Até a próxima.